Oi gente, tudo bem? Eu sou Norma Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer essas deliciosas bolachas em formato de flor. Em uma tigela, coloque 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, misture até que fique homogêneo. Feito isso, acrescente uma clara de ovo. Misture bem. Adicione 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas equivale a meia xícara de chá de farinha. Acrescente 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de chá de raspas de limão. Mexa bem todos os ingredientes. Fica assim, nessa consistência. Coloque toda essa massa em uma manga de confeitar. Esse bico que estou usando é 1M. Em uma forma untada e enfarinhada, faça pitangas bem juntinhas uma da outra em formato de círculo. Coloque um pão. Música Leve para assar em forno a 180 graus por cerca de 15 a 20 minutos. Esse é o resultado. Essa bolacha é uma delícia. Pode fazer na sua casa, eu garanto. Vocês não vão se arrepender. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar sua curtida e de compartilhar. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.